Posts, stories, reels das pessoas que você mais gosta, não está aparecendo em primeira mão pra você no Instagram? Então vem comigo, que eu não sabia TP resolve! Hey Berenice, tudo crazier? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais. Galera, sabe aquele momento que você fica indignado que não está aparecendo aquela pessoinha que você mais quer ver em primeiro? Então, tem um jeito muito simples de resolver e eu vou ensinar pra vocês. Ah, mas o T-Ray é um tutorial muito besta, todo mundo sabe disso. Não, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo de tudo. Então é normal que você não saiba, que algumas pessoas não saibam. Então se você é uma dessas pessoas, não se preocupa, mas se joga o estou da ideia, deixa o seu like, o comentário, se inscreva no canal que ajuda muita gente. Vamos abrir aqui o Instagram e eu vou mostrar pra vocês. É muito simples, tá? Eu vou pegar uma pessoa aqui que eu tive que desfazer pra mostrar no tutorial pra vocês. Já estava feito, mas eu desfiz pra mostrar pra vocês aqui no tutorial. que é a Carol, D-Y-T-Z Carol, ok? Então o primeiro passo de tudo é você clicar na seguindo, que você já está seguindo, vai em adicionar os favoritos. Mas não é só isso não, calma que não é só isso. Aqui em cima no perfil tem um sininho. E calma que também não é só o sininho. Você vai ativar para as publicações, você vê em primeira mão as publicações, os stories, os vídeos, os reels, e se estiver ao vivo, você coloca em receber todas. Mas calma que tem mais um procedimento pra aparecer mais ainda. E também ajudar a pessoa que você gosta. Você vai pegar o post que você está assistindo, um vídeo, um reels, qualquer coisa. Você vai clicar no post aqui, né? E você vai assistir, curtir, comentar. Ai, pausei o áudio sem querer, mas não tem problema. Depois sigam ela, me sigam aí também no Instagram. Eu já vou mostrar o meu Instagram aqui pra vocês. É arroba tirreipiponê, tá? Mas vamos voltar a Carol aqui, que é o exemplo nosso. Você vai clicar nos três pontinhos, você vai primeiro copiar o link, né? Se você quiser ajudar a pessoa, assiste até o fim, curte, comenta e afins. E você vai clicar em salvar. Isso, fazendo isso, vai salvar na sua lista e jogar mais com o conteúdo dela pra você e também no tipo de conteúdo dela, né? No caso aqui é o nosso exemplo, tá? Então, é simples de tudo. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram também. Vamos rumo aos 13 mil. Obrigado, até a próxima e tchau! Tchau!